Paiapa 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 Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai não vai assim como não vai Não vem quem de dentro diz sim não trai o louco que lhe quer ninguém O dinheiro de quem não dá o trabalho de quem não tem capoeira Que o pó não cai se um dia ele cai, cai bem Camoela me cantou, disse que já chegou, chegou para lutar Firimbal me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza calmará Yala, 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 yala Yala, 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 yala Yala, 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 yala Yala, yala Legenda por Sônia Ruberti